Mais uma vez o público varginhense regional pode conferir os quadros pintados pela artista plástica Luz Divina Doné de Poços de Caldas. A mostra está no foie Aurélia Rubião, anexo ao Teatro Municipal Capitório. Todas as pinturas são em olhos sobre tela com sistemas variados, como abstrato, religioso, paisagens, natureza morta e figura humana. A exposição segue até o próximo sábado, dia 21 de setembro, e a visitação é entre 8 da manhã e 6 da noite durante a semana. No sábado é entre 8 da manhã e 1 da tarde.